Música Olá, a gente começa a semana informando que já estamos na contagem regressiva para o Arraial da Assembleia 2023. Serão quatro noites de atrações, brincadeiras e muito bumba meu boi. Aberto ao público, o Arraial da Assembleia acontece de 15 a 18 de junho, a partir das 7 da noite no estacionamento da Alema. Um Arraial com segurança, comidas típicas e muita alegria. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. E a Cresce Escola Sementinha, em parceria com a Diretoria de Medicina e Saúde Ocupacional da Assembleia, realizou o projeto Como Me Sinto, direcionado aos alunos do segundo ao quinto ano. A ação foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar e teve como objetivo trabalhar as emoções das crianças. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Assembleia 96.9 FM e a Cresce Escola Sementinha. Obrigado.